PM detém indivíduo por porte de drogas nas últimas 24 horas. Segundo consta em boletim de ocorrência, a equipe policial de Matão atuou diretamente no patrulhamento da cidade de Motuca, que compõe a 4ª Companhia de Matão também. Um homem de 45 anos foi abordado durante o patrulhamento da equipe com os soldados Moreira e Alisson e no bolso da bermuda do suspeito foram encontrados dois ependorfes com cocaína. Ele disse que é usuário de drogas. A PM encaminhou o suspeito até o plantão policial aqui na cidade de Matão, onde o Dr. Marlos Marcuse elaborou o boletim de ocorrência de porte de drogas, apreendeu o entorpecente e liberou o homem que responderá por porte de drogas em liberdade. É uma ocorrência simples que aconteceu lá em Motuca, embora sejam policiais de Matão, que atuaram lá e veio aqui para o plantão, aqui de Matão, para fazer a elaboração do boletim de ocorrência, justamente eu disse tudo isso para falar para você desse absurdo que está acontecendo com a segurança pública do estado de São Paulo. Acontece que um monte de cidades não tem mais plantão da polícia civil. Várias cidades da nossa região não tem mais plantão da polícia civil. Tem que vir registrar aqui em Matão. Dobrada tem que vir para cá. Santa Ernestina vai para Taquaritinga. Nova Europa vai para Ibitinga. É assim. É assim que acontece. Motuca vem para Matão ou vai para Araquara, dependendo da situação. E assim a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo está aos pouquinhos e bem discretamente, sem que a gente perceba, sem muito alarde, está, fecha uma delegacia aqui, fecha uma delegacia ali, ou trabalha só no horário comercial. Perícia. Não contratam peritos há muito tempo. Então acontece como aconteceu em São Paulo. Um rapaz foi assassinado. O pai dele ficou sentado do lado do corpo do filho, embaixo de chuva, por nove horas, até que chegasse a perícia. Em Araquara, por quatro horas, a mãe ficou sentada do lado do garoto, morto, por quatro horas. No sol quente, os populares foram lá e faziam, colocavam, fizeram uma espécie de uma cabaninha para ela lá, quatro horas esperando. Aqui em Matão, um acidente grave que teve na semana passada, foram três horas, foram três horas aguardando perícia. Então o trânsito interrompido, a moto caída no local, três horas para chegar, porque não contrata peritos. Então você tem três plantões de peritos só, que eles revezam, oito horas cada equipe. E eles vão revezando. E agora vão mudar para 12 por 36, igual é da polícia, para que então sempre tenha um plantão. Mas é uma pessoa, um fotógrafo e um perito. Só. Uma equipe. Para toda a região de Araquara. Toda a região de Araquara. Um. Por horário. Uma equipe por horário. Então a segurança pública do Estado de São Paulo, que parece que é mil maravilhas nas propagandas eleitorais, não é, gente. É que às vezes a gente não acompanha, né, de repente não é todo mundo que sabe que quando acontece um acidente grave, ou quando acontece um homicídio, alguma coisa do tipo, tem que chamar perícia. Quando acontece um roubo, tem que chamar perícia. Quando acontece um furto, tem que chamar perícia. E só tem uma equipe para toda a região. Então você fica ali, horas, o último furto que nós registramos aqui, de residência, a pessoa até desistiu, falou, ah, deixa para lá. Porque o furto foi no início da manhã, perto das seis horas da manhã. Terminou o furto perto das seis horas da manhã. E era uma hora da tarde, a perícia não tinha chegado ainda? Você ia deixar a casa daquele jeito? Entendeu? Ah, é culpa dos peritos? Claro que não é culpa dos peritos. Só tem uma equipe para atender tudo, você tem que se deslocar. De repente você está em Tangamandápio para vir para Matão, demora. Então é isso que acontece com a segurança pública do estado de São Paulo. Por isso que eu comentei. O patrulhamento da equipe tinha que patrulhar lá em Mutuca, aí foi lá, pegou o cidadão com droga, aí tem que trazer aqui para Matão, aí faz o boletim de ocorrência aqui em Matão, aí liberou, tem que levar ele de volta lá. Aí você está com um problema na sua casa, não tem viatura. É isso. Porque está empenhado. Se pega um acidente de trânsito, é uma hora e meia, duas horas. De uma hora e meia, duas horas. Pelo menos de uma hora e meia, duas horas.